É você falando pra ele. Vamos me cancelar também. Mas é engraçado, porque isso acontece com todo mundo. Claro, claro. E contar é engraçado. Eu conto várias resenhas. Sou bem de boa. Quem mais que te irritava lá no jogo? Na casa? Quem mais me irritava? Além do Daniel. Cara, no começo do jogo, tanto é que eu tava votando na Mari direto. A Mari tava me... Não me irritando, mas em termos de jogo, pô, eu falava, cara, não é possível que todo mundo é amigo de todo mundo assim. Porque tu dava, falava, nossa amiga, que lindo, que fofo, que... E tipo, dá pra ver, pô. Isso me irritava um pouco, me irritava um pouco, tipo... Cara, o pessoal cantava muito. Tudo era cantar. Por que a gente não faz musiquinha hoje? Não, mas era, cara, o dia inteiro. Tipo, a Gabizinha cantava o dia inteiro. Aí outra coisa me irritava. Cara, vamos lá, começava a chover. Os caras corriam pra debaixo da chuva e ficava assim, ó. Aí eu olhava pros maicos e falei, não é possível, será que lá na casa deles começa a chover, lá eles descem o prédio, vai no meio da rua, lá da avenida e fica assim, ó. Você falou, será que eu tô revindo aí, velho? Os caras tão fazendo VT pra caramba. Não, VT, isso, me irritava. Eu com certeza ia ser do seu lado, pior, na casa. Eu tenho certeza absoluta que eu ia estar do seu lado. Não. É mesmo, é mesmo. É mesmo, os malucos. E no começo do programa, cara, começou o programa, o pessoal tava fazendo igrejinha. Pô, eu sou católico, pô. Eu vou na igreja. Mas, cara, dentro do programa, tipo, os caras dando a mão, vamos fazer uma oração. Aí eu falei, o quê, pá? Isso é... Eu falei, ô Boninho, esse público que você colocou mesmo aqui, eu vou pra jogar, já. O que você quer? Quem nós vai votar? Vamos votar em quem? Vamos combinar voto? Não vamos? Que nem é isso, entendeu? Que é o da hora do Big Brother, pô. Os caras de igrejinha. Aí, quer ver? Aí eu fiquei puto. Eu chego lá na igrejinha. Chego na igrejinha. Ai, meu Deus, que divertido. Eu tava com uma boa, batendo papo, porque o Babu também achava nada a ver. Mas não falava nada. Não falava nada. Eu cheguei lá, olhei. Tá o Lucas Galina chorando. Aí eu falei, ô, mano, você tá tirando. Aí eu peguei, ó, pra mim já deu, vou apertar o botão, aí Boninho, me tira disso aqui. Não dá. Ai, ué, às vezes tem uma palavra pra ele, ué. Cara, ok, cada um tem sua crença. Vai no seu momento lá, vai debaixo do cobertor lá, faz sua oração, conversa com Deus, cada um. Mas, cara, chegou ao ponto de começar, tipo... É porque daí parece fake, né? Não é. É que começou, tipo, todo mundo contar uma historinha de vida. Um testemunho, né? Pra... Pro outro escutar. E, mano, tinha gente que começava a contar a história lá pra se vitimizar pra caramba. E eu odeio o cara que vem entre em rádio de show achando que vai ganhar uma rádio de show se vitimizando. Cara, é uma competição, mano. Eu respeito todas as militâncias, tudo, tudo, tudo. Respeito, tô aprendendo muito, quero evoluir. Hoje eu consigo entender muito mais o que essas militâncias pedem. Os direitos, tudo, eu tô tendo que aprender porque hoje eu sou uma pessoa influente, eu não posso falar besteira. Pra não falar besteira, você tem que aprender. Então, por conta disso, cara, eu não acho que, tipo, você se vitimizar ou você usar de uma militância dentro do programa pra ganhar. Mas eu acho legal o cara entrar dentro de um reality show e mostrar o que aquela militância tem como mensagem. Ok, mas ficar batendo naquilo pra usar daquilo pra ganhar o programa, não, cara. Todo mundo lá dentro tem as mesmas condições de ganhar, cara. Fica chato. Eu amo o Babu, mas você acha, você é do time que acha que ele se vitimizou demais em alguns momentos?